Olá, pessoal! Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos recordando um pouquinho o que a Tia Carol deixou como atividade na aula passada. Fiz a leitura aqui do Hora da Leitura para vocês e depois vocês tiveram algumas perguntinhas de interpretação. Gostaram da surpresa legal da participação da Pro Luciana, que será professora de vocês, então, no sexto ano. Temos aqui no início dessa página, é verdade, os primeiros cordéis não tinham capas com xilogravura. Vocês viram na leitura desse cordel que a xilogravura é uma arte feita em madeira. Ela serve como um carimbo, né? A estampa, então, da capinha aqui desses livretos, tudo bem? Então, aqui no É Verdade, vocês precisam pesquisar a respeito, né? Para responder. Será que os primeiros cordéis não tinham capas com xilogravura? Tudo bem, pessoal? Olha, tem espaço para vocês responderem aqui na apostila mesmo, mas eu peço que vocês ampliem a resposta de vocês, tá bom? Não precisa ser nada longo, mas eu quero que vocês justifiquem a resposta. Vamos, então, para o momento da ortografia. Muita atenção, pessoal. Aqui vocês vão recordar alguns assuntos que vocês já viram nos anos anteriores. Depois, vocês vão pausando o vídeo, fazem as anotações de vocês. O importante é, neste momento, prestar atenção. Depois, vocês fazem as anotações. Vamos lá? Pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos no texto. Você se lembra dos pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos? Eles são importantes na construção dos textos, pois são usados para fazer referência a elementos expressos anteriormente, evitando a repetição excessiva de termos. Além disso, os pronomes acompanham certos outros vocábulos nas frases, auxiliando na elaboração das ideias de maneira coerente, ou seja, com lógica e coesa, ligando os termos corretamente. Que tal recordar quais são esses pronomes? Vamos lá, então? Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto, que é essa coluna do meio, são usados para substituir quem pratica a ação. Já os pronomes pessoais oblíquos, que estão aqui na última coluna, servem de complemento para as ações. Vou pedir depois para que vocês complementem esse quadro com essas informações que eu estou indicando aqui com a seta vermelha, que são as pessoas do discurso, tá? Essas informações, pessoal, vocês precisam saber quais são as pessoas do discurso, tudo bem? Então, quando falamos em primeira pessoa do singular, é eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Essas três primeiras linhas estão indicando as pessoas no singular, vocês podem até colocar aqui na lateral, tudo bem? A primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas, tudo bem? E quais são os pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo? Quando se trata da primeira primeira pessoa do singular, eu. Do caso oblíquo, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, do caso reto, tu. Do caso oblíquo, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, do caso reto, ele, ela. Do caso oblíquo, se, se, consigo ou a, lhe. Primeira pessoa do plural, do caso reto, nós. Do caso oblíquo, nos, conosco. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam relação de posse quanto as três pessoas do discurso, acompanhando ou substituindo os substantivos. Então, observem esse quadro. Aqui temos pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Do singular e do plural, tudo bem? Então, aqui temos na primeira pessoa singular, meu, minha, meus, minhas. Plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, no singular, teu, tua, teus, tuas. No plural, vosso, vossa, vossos, vossas. E terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. E no plural, seu, sua, seus, suas. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são palavras que indicam, situam ou substituem os substantivos. Vejam aqui no quadro, pessoas do discurso. Primeira pessoa, pronomes demonstrativos. Este, esta, estes, estas, e isto. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Agora, leia algumas estrofes de um cordel que conta a famosa história João e o pé de feijão. Vocês conhecem essa história? Durante a leitura, analise os pronomes destacados. Aqui é um cordel, tá bom? João e o pé de feijão. João era pobre, mesmo assim, era exigente. Não gostava da pobreza, ele era intransigente. Queria ter um destino que fosse bem diferente. João era insistente. Não queria entender. Até que sua mãe veio lhe oferecer. Vou te dar nossa vaca. Trate, então, de vender. Até que, no mercado, alguém lhe chamou a atenção. Quanto custa essa vaquinha que seguras pela mão? Eu fico com ela e a troco por feijão. Então, aqui, vocês acabaram de conhecer um cordel, tá bom? De Cília Souza de Lima, João e o pé de feijão. Na página 36, tem algumas perguntinhas que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nas orientações, tá bom? Número 1. Qual é a diferença entre a história que você conhecia do João e o pé de feijão e o cordel lido? Número 2. Na primeira estrofe, o vocábulo ele está destacado. Como se classifica esse pronome? Que termo anterior ele substitui? Duas perguntas. Vamos voltar aqui na primeira estrofe. Olha, ele está destacado. Como que vocês classificam ele, pessoal? Será que é um pronome pessoal do caso reto? Pronome pessoal do caso oblíquo? Pronome possessivo? Pronome demonstrativo? Vocês percebem? É essa classificação que vocês precisam escrever aqui. e dizer que termo que ele está substituindo. Por que que aqui foi usado ele? Está se referindo ele, mas o quê? Tudo bem? Então, é isso que vocês precisam analisar. Número 3. Na segunda estrofe, os termos destacados são sua e nossa. Como se classificam esses pronomes? O que eles indicam é a mesma coisa. O que é classificar? É vocês escreverem se são pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Pessoal, é só observar o que está escrito aqui, o que está aqui no enunciado para que vocês possam responder. Classificar é isso. E o que eles indicam? Quando foi usado sua, sua o quê? Quando foi usada nossa, nossa o quê? 4. Na terceira estrofe, o pronome demonstrativo esta acompanha qual substantivo? Esse pronome está juntinho de qual substantivo? O que ele indica? Então, voltamos lá na terceira estrofe. Olha aqui. Esta. O pronome esta está acompanhando qual substantivo aqui, pessoal? Prestem bastante atenção. Tudo bem? Como acabamos de verificar, entre as funções dos pronomes pessoais possessivos e demonstrativos, está a possibilidade de fazermos referências a um termo antecedente. O que é antecedente? Que antecede, que vem antes. Retomando algo mencionado no discurso. Acompanhe alguns exemplos. Atenção aqui, pessoal. Pronome pessoal. Pedro escreveu um lindo cordel. Ele caprichou no tema. Ele quem? Ele, Pedro, pessoal. Vocês conseguem perceber que foi usado ele para substituir Pedro? Senão, fica muito repetitivo. Essa que é a ideia também, que vocês troquem, substituam, tá bom? Para que o discurso, ele fique bem feitinho e não tenha muitas repetições, tá? Vamos para outro exemplo. Pronome possessivo. Ana leu muitos livros ano passado. Seus livros estão todos comigo agora. Seus está se referindo a quê, pessoal? Aos livros de Ana. Percebem? Então, olha, seus igual os livros de Ana. Tudo bem? Pronome demonstrativo. Verdade verdadeira. Esse é o título do último poema de Cordel que eu li. Esse está se referindo a quê? Esse é o nome do livro. Olha, verdade verdadeira. Esse é o título. Então, esse é o nome do livro. Percebem? Atenção aqui, pessoal. Fique atento ao escrever seus textos e use esses recursos sempre que for conveniente. Assim, suas produções ficarão muito mais claras, sem repetições desnecessárias e com todos os termos ligados entre si corretamente. Há outra manifestação popular chamada repente, que por vezes pode ser confundida com o Cordel. Agora, temos aqui igual ou diferente. Cordel e repente são a mesma coisa? Vou pedir para que vocês busquem essa informação. Aqui está perguntando se são iguais ou diferentes. Quero que vocês justifiquem a resposta de vocês. Tudo bem? Para finalizar as atividades de hoje, vou pedir para que vocês façam também o jogo rápido da página 37. Complete as frases com os pronomes adequados, considerando as indicações entre parênteses e o contexto apresentado. Eu quero que vocês analisem cada uma das frases. Aqui vocês têm vários quadros para consultar com o nome do pronome. Façam com capricho. Aí vocês podem também fazer a leitura. Depois que vocês completarem, releiam a frase. Verifiquem se ficou com sentido. Então, não é para fazer assim sem analisar. Tá bom? Quinto ano. Farei a letra A aqui junto com vocês. Ontem encontrei meu antigo professor de literatura. Agora vamos olhar o que tem dentro do parênteses, tá bom? Disse-o que aprendi a gostar de ler ou disse-lhe que aprendi a gostar de ler. O que vocês acham? Pessoal, qual desses pronomes que dão mais sentido ao contexto apresentado? É o lhe. Então, é isso que vocês precisam fazer. Analisar, tá bom? E completar aqui as frases. Vou reler agora a letra A. Ontem encontrei meu antigo professor de literatura. Disse-lhe que aprendi a gostar de ler. Tudo bem? Bom, para fazer a letra D, a tia Carol vai apresentar aqui um complemento, tá bom? Eu quero que vocês observem aqui, tá bom? A diferença de quando que se usa disso e disto, tá? Disso é a preposição de mais isso. Estão juntas, tá? O pronome isso e, consequentemente, a forma disso é utilizado para indicar algo que está perto a quem se fala, isto é, que está longe da pessoa que fala. Então, está perto do ouvinte. Quando situa algo no tempo, isso é utilizado para designar algo que está em um momento passado com relação à época em que se coloca a pessoa que fala. Usa-se ainda para referir o que foi mencionado no discurso. Exemplos com disso. Você está comendo bolo de chocolate? Gosto muito disso. Era justamente disso que eu estava falando. Então, o bolo de chocolate, ele está perto do ouvinte, né? E aqui está se referindo a um momento passado. Aí, eu uso disso. Quando que eu uso disto? Que é o de, preposição de, mais isto. O pronome isto deve ser empregado para indicar algo que está perto de quem fala. Também é utilizado para indicar o tempo presente em relação à pessoa que fala e para referir o que vai ser mencionado no discurso. Exemplos com disto. Olha o que eu ganhei. O que vamos fazer diante disto? Não sei nada além disto. Quero ser feliz. Tudo bem, pessoal? Então, a tia Carol fez esses complementos para ajudá-los aqui, então, na letra D. Observem a frase D. Luísa e Mariana sempre foram concorrentes na escola. Apesar disto ou apesar disso, são melhores amigas. Tá bom? Então, voltem nessa parte conceitual que acabei de mostrar para vocês. Percebam, então, qual é o pronome correto para vocês usarem aqui na situação D. Tudo bem, pessoal? Agora, pessoal, se preparem antes de fazer as atividades de hoje, tá bom? Leiam o conteúdo, observem atentamente os quadros, como que os pronomes são classificados. Vocês podem pausar o vídeo também para fazer os complementos que a tia Carol pediu para vocês, tá bom? Façam com bastante calma, atenção. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. E até a próxima aula. Tchau, pessoal!